A terapia por ondas de choque é um procedimento não invasivo realizado no consultório médico, sem necessidade de infiltrações, agulhas, anestesia ou qualquer outro tipo de procedimento invasivo. Ela é aplicada em frequência de uma vez por semana ou com intervalos quinzenais, de acordo com a gravidade e com o número de sessões. O paciente chega ao consultório, fica em torno de 30 a 40 minutos, dentre a avaliação, a identificação das causas da dor e a realização da secessão. Posteriormente, ela é orientada a não utilizar anti-inflamatórios nem cortipóides, porque são remédios que podem diminuir a eficácia do tratamento. A terapia por ondas de choque é uma onda mecânica, não é um choque elétrico, que é aplicado sobre a pele do paciente. Com a propagação dessa onda mecânica, ocorre um aumento da irrigação sanguínea, a formação de novos vasos sanguíneos e a regeneração do tecido lesado. Este é um tratamento que permite reverter o processo de desgaste e reverter o processo de envelhecimento de algumas estruturas, permitindo assim que aquilo que levaria a um quadro doloroso crônico seja interrompido durante a sua manifestação, durante o seu desenvolvimento.